o salve seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estarei jogando pela primeira vez Stick Demo Shadow Fight um jogo da Play Store né que é de graça né então dá para você baixar o celular e até mesmo no emolador aí e essa aqui uma partida para gente ver um botar agora entramos no jogo e carregar e mais já Mas já Tá bem fácil Vou abrir aqui no meio E esse aqui Nossa, olha lá A próxima Acho que melhor a gente fazer um copy grade Do nosso personagem Pra ele ficar mais forte Ok Giro da sorte Tirar aqui pra ver se não é que pega 6 Negócio de gold E também a gente pode pegar ele Com 10 Esse negócio aqui A gente consegue pegar ele garantido E ele é bem forte Começar mais uma partida Pra ver se Continua com a mesma facilidade Da nível Começar a partida Ver se continua Fácil ainda E os outros ali Eu dei ele na Eu dei eles na base da Da espada Então nem precisei Ficar usando meus poderes Esse aqui Derrotei Mais um Derrotei todos Ainda tem a outra personagem Que ainda dá pra mim usar Tá Eu ia lá de novo Vamos melhorar Pra ficar mais forte Mais uma vez Acabou Eu ia lá de novo Eu ia lá de novo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto